Galera, só pra descontrair, estamos aqui no ringue, né? Tem uma mulher pelada ali, sem minuto, sei lá. Vou lutar com esse cara aqui agora. Viu pra me vencer no combate? Sim! Vou começar a paradinha aqui, vai! Vai! Vai entrar, vai entrar! E o nome do cara é Neck, mano. Caralho, mas também quando ele acerta um soco, mano. A puta me venceu, digantado! Caralho, o cara é bom de porrada, mano. Vem, vamos fazer a segunda tentativa aqui agora, mano. Esse cara é bom, mano. Vem vencer no combate? Sim, dois pontos. Vamos ver se tu é bom mesmo, parceiro. Vamo lá. É bom mesmo. Entrou um, entrou um, entrou dois. Entrou três. Só que a porrada que ele dá, mano, é muito forte, mano. Tá empate até aqui, mano. Vai, caralho! Vai, caralho! Vou mais um. Dois. Três. Quatro. Vou executar. Tchau, filhão. Ganhei. Prêmio é a morte, filhão. Tchau. Vá lá, galera. Tamo junto. Aí, segundo round, ele caiu. Olha aí. Vai sumir, não? E aí, meninas, gostaram? Fui. Fui.